Dimas de geladeira, aquadros e porcelanas. A exposição de objetos e produtos artesanais, ecológicos e sustentáveis, que está em cartaz no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, em São Luís, reúne objetos de decoração, produtos utilitários, biojoias e souvenirs. A maioria confeccionada com materiais reciclados, fibras e elementos naturais, como o capim dourado. A mostra, aberta ao público, se estende somente até esta quarta-feira. É o que explica o curador do Centro, Francisco Colombo. A feira reúne nove artistas artesãos. A gente gosta de pensar que essas pessoas são artistas, né? São trabalhos diversificados. Então, é, na verdade, uma oportunidade que a gente está enxergando de inserir essas pessoas, de alguma forma, tentar agitar, né, economicamente a vida dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento muito difícil, a gente está enfrentando inflação alta, a gente está enfrentando dificuldade de trabalho. Então, é uma oportunidade também de reunir as pessoas nesse espaço, que é um espaço público, e, portanto, tem que estar conectado com essas dificuldades que a população enfrenta. São diferentes tipos de bolsas, pesos de porta, cadernos, colares, mandalas, bonecas, quadros e tapetes. E, na confecção desses produtos, materiais como vidro, papel e madeira. Para quem visita a exposição, é praticamente impossível não se encantar com o talento dos artistas maranhenses. E mais difícil ainda é sair de lá sem levar uma lembrancinha sequer. Eu acho importante também frisar o seguinte, que você, artista, você, artesão, que tem interesse em expor, tem interesse em vender seus produtos, pode também nos procurar, pode ser por telefone, 3219-1997, pode mandar e-mail também, centrocultural.mpma.mp.br, vou repetir, centrocultural.mpma.mp.br, ou então se dirigir até aqui, nos procurar, a gente sempre está de braços abertos para receber o novo e para dar oportunidade para todo mundo, porque, afinal de contas, como eu já disse antes, aqui é uma casa pública, aqui é serviço público, então a gente preza muito por isso e está aberto, portanto, a toda a comunidade. A artesã Rosiane Silveira trabalha confeccionando as famosas bonecas de pano há mais de 28 anos. E, embora tudo tenha começado como um passatempo, ela viu nas bonecas uma oportunidade de aprimorar o talento artesanal e também ajudar na renda de casa. Comecei fazendo para casa, né, porque as portas batiam, comecei fazendo para mim. Os amigos gostaram e começaram a encomendar. Então eu comecei a fazer para os amigos, daqui a pouco eu estava vendendo em lojas, consegui na ação. Então, daí em diante, foi, assim, um passo para tudo. Aí comecei a fazer bonecas de pano e produzir várias outras coisas, né? O Paulo Ribeiro é coordenador da Casa Acolher, instituição que oferece suporte e acolhimento a mais de 4 mil pessoas com HIV e AIDS aqui no Maranhão. Para manter o projeto, voluntários da casa produzem bonecas para comercialização, as chamadas bonecas acolher, fabricadas artesanalmente. Segundo ele, quem vê as bonecas vendidas pela Casa Acolher nem imagina a importância que elas têm para a sobrevivência de um projeto que já ajudou milhares de pessoas. As bonecas, elas são feitas de uma forma ecológica e sustentável. Ela é feita com reutilização de sacolas plásticas, pó de madeira e resíduo textual. Tudo que poderia ir para o lixo, nós pegamos nesses locais onde poderiam ser descartados. E a gente coloca mãos à obra para poder confeccionar essas bonecas e dizer sim a uma vida, que é vender essas bonecas para manter um projeto social tão louvável quanto o projeto Acolher. A feira de artesanato em exposição no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão segue até esta quarta-feira, às 17 horas, na sede do Ministério, na rua Oswaldo Cruz, número 1396, aqui na capital maranhense de São Luís, que é a senhora Carvalho.